Olá, gente! Caíto, colchões e cia, novidade pra você! Olha só, cama de solteiro com auxiliar e baú. Aproveite essa oportunidade e venha aqui na loja conhecer. Gente, um modelo mais bonito que o outro. Lembrando que o tecido dessa cama, você pode compor em qualquer tecido que temos aqui na loja. Gente, aproveita a oportunidade e liga agora. 3263-6007. O endereço está aí na sua telinha. Aproveita a oportunidade e vem nos visitar que o Caíto garante o melhor negócio. E aí eu estava dormindo e aí me chamaram e o fulano estava tendo a mulher. E aí todo mundo nervoso, eu fui lá e ele, quando eu cheguei no portão dele, ele disse, para. Então, deu uma lambada aqui, aí eu fui atrás dele, eu fui até na casa dele. Batei nele, fomos lá. Ele te agrediu, né? Batei, tá aqui, marcado, tá aqui. O que o senhor vai fazer agora? Batei o corpo dele. E ele é sempre agressivo assim? Não, eu não conheço ele. Eu vi o barulho, a mulher é caída, meu filho chamou, ô pai, o papai estava batendo na mulher. Eu botei. Não, só a briga lá, ele me bateu, eu estou machucado. Mas essas agressões aconteciam constantemente? Semana passada já foi assim também. Aí dessa vez ele te agrediu mais forte? Agrediu. Aí a senhora conseguiu chamar a polícia, conseguiu correr dele? Não, a minha cunhada me tirou de lá, a irmã dele me tirou lá da casa, lá que ele ia me matando lá. E chamaram a polícia, daí os vizinhos. Como é que ele te agrediu dessa vez? Ele acordou, ele estava dormindo, acordou bêbado e começou a me bater dentro de casa, eu fui correr para pedir socorro. E ele me pegou no corredorzinho lá de casa, lá as meninas começaram a berrar, daí o vizinho foi me socorrer, ele deu uma surra no vizinho também. Seus filhos estavam em casa? Estavam, minhas duas filhas, a de sete e a de três aninhos, ele não queria deixar eu pegar elas. E a briga aconteceu do nada? Do nada, sim, ele estava dormindo. Isso acontece sempre, então? Na segunda vez já que acontece. Vocês são de onde? Somos do Paraná, não somos daqui. Mas quanto tempo que vocês estão entre juntos? Um mês só. Essas briga já eram de lá também? Já, eu estava separada dele, faz um mês que eu tinha voltado com ele. Mais um caso típico aí da Lei Maria da Penha, em que o masculino aí se apresentava bastante agitado. Foi necessário aí o uso de força física aí para conter o agente. Ele teve um relacionamento há algum tempo aí com a vítima e parece que já vem agredindo ela por diversas vezes, frequentemente. E a guarnição, tendo ciência aí da ocorrência, realizou a prisão do agente e conduziu ele e a vítima até a delegacia. Chegou a resistir à prisão? É positivo. Quando foi informado a ele que ele seria conduzido em razão da Lei Maria da Penha, ele fez uso de força física, negando-se a ser conduzido pela nossa viatura. Mas foi contido e agora está aqui na delegacia para que sejam feitos todos os procedimentos legais, cabíveis aí, em relação ao crime que ele cometeu. Então, tipo assim, ó. Eu não sou daqui, faz o mesmo que estou aqui em Guaratuba, aqui em Tejucas, né. Daí lá em Guaratuba, no Paraná, onde que eu moro, na Supremo, ela fugiu com outro homem, levou minha maior e fui atrás, recuperei minha maior. Daí ela voltou para cuidar das meninas em Guaratuba. Só que cheguei lá, ganhei a guarda das meninas, fui no fórum, ganhei a guarda das meninas. Daí ela pede para voltar para cuidar das meninas. Eu vou buscar minha filha na creche, levo para a creche, vou trabalhar, quando eu volto, a menina não está, ela tem roubado já. Ela fica três anos e quatro meses, porque a menina é longe. Daí o que eu fiz? Ela voltou para trazer a menina para mim ver, foi no dia das crianças, dia 12 de outubro. Eu falei, estou indo embora para Tijuca por causa do meu pai. Ela falou, pode ir junto, se você veio para cuidar, pode ir junto. Eu chego aqui, o que ela faz? Eu vou trabalhar, eu trabalho na DEC. Eu chego aqui, minha casa virada numa zona, pago aluguel. Então, agora eu tenho que trabalhar, chego em casa, tenho que fazer comida, tenho que limpar a casa, tenho que virar. Eu chego e vou e venho, ela está dormindo. Eu falei, não, eu não peguei uma mulher para me cuidar desde casa. Eu peguei uma mulher para cuidar da casa e eu cuidar do serviço, cuidar das filhas. Agora, se for para eu limpar minha casa, cuidar do meu serviço, limpar minha casa e cuidar das minhas filhas, eu cuidava sozinho, igual eu estava com as minhas duas já. Porque eu cuidava das duas sossegado, sozinha, sem ela. Cuido, pode chamar minha mãe, se estiver mentindo, chama minha filha maior de oito anos e pergunta. Se algum dia ela passou fome, se algum dia ela passou frio, se algum dia ela passou necessidade comigo, sozinho. Não, por quê? Porque eu sou responsável pelo meu filho, sou responsável. Sou agora e sempre vou ser responsável pelo meu filho, sempre vou ser. Tipo, com o vizinho ali eu briguei, porque o vizinho entrou do portão para dentro da minha casa com o facão. Daí nós briguemos. Mas, no entanto, eu não fui lá se desculpar com ele, pedi desculpa. Chegou a agredir ela? Só, tipo, bater, 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 não. Tipo, sem segurei, assim na camisa dela, assim na, tipo no colarinho, assim na frente, entendeu? Só. E falei, minha filha você não vai levar daqui não. Não vai não. Porque a minha filha eu cuidei três anos sozinho porque não cuida daqui pra frente. E uma, porque quando ela entrou na minha casa em Guaratuba, eu já tinha a guarda das crianças, ela rasgou a folha e levou minha identidade na creche, falando que eu tinha liberado as meninas para ela pegar da creche. E é mentira. E é mentira. Legenda por Sônia Ruberti